Sei que a vida tem fase, vou percorrer como se fosse jogo A cada nota que eu faço, vou empilhando e eu vou ser um rico ou bem mais novo Do fone dos manos da minha quebra, toque Young Lux, que satisfação Vou rodar toda a cena do trap, mesmo sendo novo, isso vem do coração Sem droga da minha roxinha, não nos lhes o mundo sai pra lá Sempre é um mano do seu lado que sempre vai querer te ver atrasar Mas o fato, mano, dança contigo, conte com ele pro que precisar A única pessoa que eu confio é em mim mesmo, nunca vou parar 160 cortadas, violência plug, de fato, tô independente No corre das notas, sempre inovando, mano, eu quero colher essa semente Exasco pro mundo, vim pra mostrar que o trap, mano, é a solução Sempre tem escolhas na sua vida, mas nunca a escolha pegar no oitão Sei que a vida tem fase, vou percorrer como se fosse jogo A cada nota que eu faço, vou empilhando e eu vou ser um rico ou bem mais novo Do fone dos manos da minha quebra, toque Young Lux, que satisfação Vou rodar toda a cena do trap, mesmo sendo novo, isso vem do coração Ela liga no iPhone, quer saber mais, porque o pai tá de nave, nós é sagai de rolê Pela city, eu tô na paz, eu não quero essa beat, não satisfaz Liga o irmão que tá no contato, que o plug da city, mano, isso é fato Eu tô internado na minha casa, home studio não para, fogo na brasa Sei que a vida tem fase, vou percorrer como se fosse jogo A cada nota que eu faço, vou empilhando e eu vou ser um rico ou bem mais novo Do fone dos manos da minha quebra, toque Young Lux, que satisfação Vou rodar toda a cena do trap, mesmo sendo novo, isso vem do coração Ditando uma rueda pra investir no negócio que eu amo, que é a música A fogo fosse bem, eu vou persistir e mesmo ninguém ligando, eu vou pra usar Conquistar o meu hype, eu não quero de nigga, não ligo pra hype, eu só quero agir sem, mano Não gosto do red, não quero a codem, dentro da minha napli, eu curto com o bem Sei que a vida tem fase, vou percorrer como se fosse jogo A cada nota que eu faço, vou empilhando e eu vou ser um rico ou bem mais novo Do fone dos manos da minha quebra, toque Young Lux, que satisfação Vou rodar toda a cena do trap, mesmo sendo novo, isso vem do coração Sei que a vida tem fase, vou percorrer como se fosse jogo A cada nota que eu faço, vou empilhando e eu vou ser um rico ou bem mais novo Do fone dos manos da minha quebra, toque Young Lux, que satisfação Vou rodar toda a cena do trap, mesmo sendo novo, isso vem do coração